Vamos aplaudir os noivos na valsa Amém 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 de vocês. Beijo! Gostaria de um minuto. Minuto de atenção de todos, por favor. O começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida Enquanto foi dos caminhos Nos tornou mundos diferentes O dia que você valorizou a gente Mais um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o poder do tempo Vem sentindo Pra um querer que parecia doente Só que Deus já fez a vida No meu tempo E seríamos a folha E o vento E o que foi virou preface É um abraço do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chama-me isso de destino Eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chama-me isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chama-me isso de destino Eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chama-me isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chama-me isso de amor O dia o correr do tempo Fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito Há muito tempo E seríamos a folha e o vento E o que foi virou preface É um abraço do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chama-me isso de destino Eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chama-me isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chama-me isso de destino Eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chama-me isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Vem aí, fulho Me dá um abraço Me dá um abraço Y Djidrou Vem aí, fulho Vem aí Incasão Vem aí, fulho Vem aí, fulho Vem Obrigado.